Pelo menos por enquanto, não será por pressão da justiça que o Estado resolverá o problema na falta de médicos no Hospital Regional de Joinville. O juiz da segunda vara da Fazenda Pública negou o pedido que solicitava a contratação imediata de médicos plantonistas. Ele reconhece a dificuldade, mas argumenta que um problema que se prolonga há vários anos não pode ser resolvido em três dias, conforme feita a solicitação. No ano passado, o hospital chegou a suspender os atendimentos, como acontece hoje no Hospital São José. O pronto-socorro da unidade está fechado desde a última segunda-feira por conta da superlotação.